a questão da história política está muito ligada com a religião. Então, quando nós vamos evangelizar na Irlanda, ou no Reino Unido, na Inglaterra, falando protestante, nos definindo como protestante, bem provável que a pessoa vai acabar fazendo uma definição não só religiosa, bíblica, do que é esse protestante, mas também histórica, política, o que não é muito bom. A gente quer falar Cristo, quando a gente fala protestante no Brasil, a gente lembra de pessoas que querem seguir a Bíblia, então somente a Bíblia, mas, pelo visto, nessa região da Europa, quando se fala protestante, está muito ligado à questão histórica e política. É isso mesmo? Inclusive, a gente está até estudando sobre isso, para a gente se aprofundar mais sobre a história da Irlanda. Inclusive, vamos ouvir até sobre os abusos que as igrejas católicas fizeram no passado e ainda ocorrem. Então, é bem forte aqui algumas coisas assim. Então, se existe, digamos assim, uma certa resistência à terminologia protestante, em decorrência da ocupação britânica aqui, a igreja católica também, através de abusos de bispos e padres, aqui no passado também, assim, tem uma rejeição grande. Então, assim, acaba ficando... Se tinha pessoas que deveriam ou que poderiam estar aqui para falar de Cristo, são provenientes de denominações ou linhas de que, culturalmente, já é inaceitável pelos motivos de erros humanos, não erros de Deus, de vidos, mas os erros que homens do passado fizeram. Então, que Deus nos dê sabedoria, discernimento, para quando nós formos sair para evangelizar, que a gente consiga, de forma clara, explicar para as pessoas, definir melhor as coisas, mostrando que a gente quer levar a Cristo e não que eles venham rotular a gente como protestante, histórico.